Bom dia, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Como é que vocês aproveitaram essa quarta-feira de Copa sem o Atlético? Diferente? Difícil, né? Senti muita falta de ver Furacão em uma dessas semifinais de Copa do Brasil. Mas foi um momento muito legal pra ver dois bons jogos de futebol e pensar muito. Pensei muito, olhei assim detalhadamente, principalmente o jogo do Flamengo, o jogo do Corinthians e Fluminense, eu ainda tava em live, mas eu resolvi falar sobre treinadores, estilos de jogo e expectativas. Que eu acho que são pontos muito importantes pra gente abordar. Antes de avaliar um treinador, antes de avaliar se um treinador é bom ou ruim, se um trabalho é bom ou ruim, se um treinador acertou ou errou. Então vem comigo, que o papo vai ser bem legal. Acho que é um vídeo bem fora da casinha que vocês vão curtir. Aí depois você comenta se você concordou, se você discordou, tá tudo certo. Mas eu quero apresentar esse ponto de vista pra vocês, porque eu não vim em nenhum lugar nenhum falar sobre esse ponto de vista. Vou mandar um salve aqui pros nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United. Seguinte, rapaziada, eu vejo muitas críticas ao Filipão, né? Talvez eu seja o veículo com mais tempo online falando sobre Atlético Paranaense na internet, então eu vejo muitos desabafos. Eu vejo o torcedor criando uma demanda pro time do Luiz Felipe Scolari de ser um time mais ofensivo, de ser um time mais dono da partida, de se impor mais. E eu fiquei pensando, vendo o jogo do São Paulo, qual é o preço que se paga para atender essa demanda da torcida? Porque o São Paulo, ele agradou vários atleticanos. Vários atleticanos, em grupos que eu estou, no Twitter, vieram falar. Eu queria que o Atlético tivesse jogado assim. Pelo menos o São Paulo tentou jogar. Cara, eu olho pelo um lado diferente. Eu olho pelo um lado diferente e a gente vai entrar numa conversa sobre coragem, que é um termo que vem sendo muito utilizado também. Coragem, pra mim, não é você encarar de frente uma luta que dificilmente vai ser ganha. Isso é burrice. Se eu tenho um fio dental, um pacote de fio dental, e eu vou enfrentar o Anderson Silva, eu não vou chegar e sair na porrada com o Anderson Silva. Eu vou tentar encontrar uma maneira de fazer aquele fio dental ser útil pra enfrentar um adversário mais forte que eu. Vocês entendem o que eu tô falando? O Filipão, se fosse de peito aberto, ele sofreria da mesma maneira que o São Paulo sofreu. Ah, Thiago, mas você só tá falando isso porque o São Paulo perdeu. Não, pega na live de ontem. Eu dei exatamente a dica que rolou. Que o Flamengo ganharia com dois gols de vantagem no Morumbi. Porque era nítido. E era nítido. O discurso do Senna, ao longo do tempo de enfrentamento do jogo do Atlético pra esse jogo Flamengo-São Paulo, ele já deixava muito claro que o São Paulo ia tentar fazer diferente. Ia tentar provar que dava pra ser diferente. Eu só saio com uma sensação que o Atlético, se tivesse defendido melhor, ele poderia estar nessa semifinal. Se vocês estão olhando lá pra frente e achou que faltou ataque, eu acho que faltou se defender um pouco melhor. Eu acho que faltou se defender um pouco mais concentrado. Se o Matheus Felipe acompanha o Rodiné até o fim, se o Pedro Henrique tá ali disputando com o Pedro ao ponto dele não conseguir dar uma bicicleta, se a gente consegue roubar uma, duas bolas e acelerar o jogo, por que você não enfrenta esse Flamengo de peito aberto? Você não vai... Pô, se você discute no trânsito, você vê um cara com uma arma, você enfrenta de peito aberto? E o Flamengo, ele tem a arma dele. Sabe qual é o nome da arma dele? Pay Per View, onde o Flamengo ganha muito mais e tem um time compatível aos seus ganhos, o que torna o time muito melhor. Tem uma torcida que é muito grande, o que facilita muito a receita. No final das contas, essa arma do Flamengo, onde ele entra em qualquer discussão, é um bilhão de faturamento por ano, que nenhum clube consegue se igualar, nem o Corinthians, que também tem uma torcida muito grande. Então, assim, é... O que o Filipão fez, eu acho que foi muito mais difícil do que o CN fez. O que o Filipão fez, eu acho que foi muito mais corajoso do que o CN fez. E eu acho que, por exemplo, o que o Diniz se propõe a fazer é tão difícil quanto o que o Filipão se propõe a fazer. Porque o futebol é um jogo de riscos. O futebol é um jogo de detalhes. O gol no último minuto do Corinthians, ele só deixa claro o seguinte. Modelos de jogo, quando você não tem um elenco que sobra demais, como é o caso do Flamengo, eles sempre jogam no limite. O Fluminense é um time que sai com a bola, sai com a bola, sai com a bola, tocando o jogo curto, o jogo muito apoiado. No primeiro chutão que deu no gol, a bola caiu no pé do volante do Corinthians, tocou pro Fagner, enfiada pro Roger Guedes, gol. Você entende que é quase semelhante a falta de encaixe do Matheus Felipe no jogo que a gente foi eliminado da Copa do Brasil? É quase semelhante porque foi uma bobeira, foi um deslize. Só que quando você tem um elenco de 4 milhões de folhas, você não pode cometer deslize. O futebol não te permite cometer deslize. O Flamengo, ele pode cometer deslize. Porque o Flamengo vai lá e tem capacidade técnica, mental, física, tática pra consertar. Atlético, Fluminense, Corinthians, são times mortais. Você pode achar um melhor, outro pior. No final das contas, é tudo muito equilibrado. Mas independente de modelo de jogo, independente de esquema tático, você vai estar jogando sempre ali numa linha muito próxima ao fato de sair vencedor e ao fato de sair perdedor. Isso se chama equilíbrio. O futebol brasileiro é equilibrado. E quando você joga entre os 8 melhores da Copa do Brasil, esse nível de equilíbrio aumenta. E quando você joga entre os melhores times do Campeonato Brasileiro, esse nível de equilíbrio aumenta. E o que eu quero dizer com esse vídeo? O que não existe certo ou errado. E eu vou bater nessa tecla sempre. Quando você entra em campo, você pode ganhar, você pode perder. E o futebol é um jogo extremamente complexo. Que existem milhões de maneiras de se jogar futebol. Por isso que é um esporte tão legal de se acompanhar. Você pode jogar da maneira do Diniz, você pode jogar da maneira do Filipão. O Fluminense, ele apostou na maneira do Fernando Diniz jogar bola. Que é uma maneira arriscada. Se o Atlético anunciasse o Diniz hoje, eu tenho certeza que muitos torcedores enlouqueceriam. Mas o Diniz entrega algo muito mais próximo do que o Filipão do modelo de jogo que o torcedor do Atlético quer ver. Ponto. E o Filipão, que pra muitos é retranqueiro, é covarde, é isso ou aquilo. Eu acho um baita cara corajoso. Um baita cara corajoso pela idade que tem, assumiu o cargo que assumiu, os desafios que assumiu. Por ter colocado o Atlético onde colocou. Porque o Filipão, ele sabia. O Filipão, ele na boa. Que conforme ele fosse crescendo na temporada, as cobranças também iam subir em cima dele. Mas sabe qual é o grande ponto que diferencia? O Filipão, ele teve peito de ser humilde o suficiente pra tentar classificar o Atlético contra o Flamengo. O Sene não. O Sene não. O Sene sabia que a luta que ele escolheu era praticamente perdida. Muita gente fala, né? Ah, se o Atlético for pra final da Libertadores, vem reencontrar o Flamengo. Então não é melhor nem jogar. Não é isso? Óbvio que a gente vai jogar. Óbvio que tem que jogar. A gente tá falando de uma final de Libertadores. Mas a gente tem que... Não errar. O modelo de jogo que o Atlético escolheu pra enfrentar o Flamengo, ele poderia ser o correto. Se um zagueiro controlasse a profundidade certa de uma inversão de corredor até o final. Quem manja um pouquinho mais de tática entende o que eu tô falando. Assim como a proposta a proposta do São Paulo também poderia ser bem sucedida. A questão é que a proposta do São Paulo ela passa por um enfrentamento olho a olho. Eu não tô falando questão de instituição, eu não tô falando questão de retrospecto, eu tô falando questão de momento. Nem Atlético, nem São Paulo, nem Fluminense, nem Palmeiras olham de maneira igualitária pro Flamengo. Porque lembra da arma que eu falei que o Flamengo tem? É um bilhão de faturamento. E dinheiro faz diferença em qualquer seara da vida. Então o Atlético, o Filipão, ele enganou o Atlético. Quando o Atlético foi lá contratar o Filipão, ele sabia da maneira como o Filipão jogava, armava um time. E essa maneira como o Filipão arma o time, essa maneira como o Filipão joga, trouxe o Atlético até aqui. Ah, mas poderia ser mais corajoso. Ah, mas poderia aqui. Poderia. Lógico que poderia. E a gente não sabe o final. Óbvio que a gente não sabe o final. Mas eu sei o que aconteceu. Até agora, quem encarou o Flamengo pressionando em cima, tentando agredir, atacando de maneira mais constante, teve muito mais dificuldade. Competiu muito menos que o Atlético. E eu vou usar uma argumentação que eu usei na semana passada. Competir não é se igualar. Competir é levar dificuldade, competir é tirar o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo saiu da zona de conforto contra o Atlético. Enquanto o São Paulo, não. Enquanto o São Paulo, o Flamengo estava ali preparado para aproveitar a exposição do São Paulo a qualquer momento. Do Atlético, eles precisaram de 90 minutos e não conseguiram. Precisaram de 45 minutos e não conseguiram. E ainda tiveram algumas bolinhas ali mais perigosas. Eu espero que daqui para frente a gente pare de falar dessa eliminação. Essa eliminação ainda está repercutindo muito. Essa eliminação ainda está incomodando muito e não deveria incomodar tanto. A gente deveria estar com foco 100% no Palmeiras. A gente joga em uma semana quase, menos até, uma semifinal de Libertadores. E a gente por puro ego, ou a gente não, algumas pessoas por puro ego, ainda batem na tecla numa quartas de final de Copa do Brasil. Não faz nem sentido, não é nem equilibrado fazer essa escolha. Tem muita temporada ainda. E quando você contrata o Filipão, você contrata as convicções do Filipão. E o Atlético contratou também as convicções do Filipão. Não é para o Filipão ele deixar de ser teimoso. É para o Filipão ele alinhar o método de trabalho dele com o desempenho dos jogadores. Mas o que o Filipão acredita, repito, trouxe a gente até aqui. Fez a gente ter jogos históricos, classificações históricas. Não é para mudar agora. Porque se mudar, vai acontecer o que aconteceu com São Paulo, vai acontecer o que aconteceu com Corinthians. E lembra, independente de modelo de jogo, o futebol é um jogo de risco. O futebol é um jogo de cobertor curto. Seja o Diniz ou seja o Filipão.